E aí novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casilboga E aí novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casilboga Vem catucar meu boga Boca do casilboga E aí novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casilboga Vem catucar meu boga 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 Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casilboga E aí novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casilboga Vem catucar meu boga Boca do casilboga Vem catucar meu boga Boca do casilboga Vem catucar meu boga Boca do casilboga Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Se você te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casilboga Vem catucar meu boga Boca do casilboga E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, só mais uma pergunta Tu já tomou no boga, tu já tomou no boga? Boca do casilboga Vem catucar meu boga E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, só mais uma pergunta, só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Boca do casilboga Vem catucar meu boga Quero, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora? Boca do casilboga E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora? Boca do casilboga Vem catucar meu boga Boca do casilboga Vem catucar meu boga Boca do casilboga Vem catucar meu boga Boca do casilboga Vem catucar meu boga